e fala galera beleza quem assiste o meu canal mais um vídeo pra vocês galera eu vim trazer pra vocês jogando elixx jump eu acho que é esse jogo mesmo ele se encontra na play story é um jogo de bolinha certo eu vou até mostrar pra vocês eu acho que o que é que é isso aqui ó e isso aqui ó ele é muito bom que eu jogo ele é muito tempo e título nível muito bom um nível muito bom que é demorado de se passar para o bairro galera eu vou o que diz 40 na internet é pra ficar mais fácil porque tá cheio de propaganda aqui o web é muito fácil jogar mais simples vamos tentar ir até o meu eu não acho que 990 e 2 aqui ó aqui ó pra vocês verem o que eu tô nesse aqui ó ó esse leva aqui ó é muito difícil chegar nesse leve galera quero ver se vocês conseguem vamos lá aqui ó e vamos lá a primeira é a ditativa tentando bater meu é um recorde rumo até ao meu beleza vamos ver ó a primeira vez que eu quero isso aqui certo faz um pouco tempo que eu jogava jogava também ó já morri vamos de novo sem aceleração ó esse jogo é muito fácil jogar mas tem que ter paciência porque várias pessoas que podem chegar lá e na rapidez né pô a gente passa né ó jogamos pra aqui ó tá aqui passamos Ah não, 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 quase Nossa, pensei que não ia morrer De novo galera Vamos lá Com calma que a gente consegue Vai morrer De novo É bom pegar essas escadinhas Que tem Eu peguei várias escadinhas Mas Eu morro depois galera De novo Um calma Um calma que a gente vai Tentar passar Ó Coramba galera A gente tá aqui Tentando passar desse level difícil Pra quem joga Isso aí Já sabe Como é que é Pra quem manja né Que é o bom mesmo É bom Ó Com as coisas fechou ali Passamos galerinha Passamos Quase chegando a 500 Vai chegando a 500 É isso mesmo Ó Chegando a 500 Ó Quebrando tudo Ó Morremos Morrendo Mas a gente tem que tentar né Não podemos morrer Quero chegar pelo menos ao 500 Bem galerinha Ó Opa Tá muito fácil Algumas depois vai ficar mais fácil ainda Temos aqui Conseguimos Só o 500 Galera a gente consegue Só chegar no 500 Que a gente vai conseguir Só no 500 Que é muito difícil Esse joguinho aqui Mas Falo que é fácil Ó Eu gosto dessa cor que vem aí Que é Vermelho E preto Ou cinza né Mas se não é preto Parece cinza Pronto Chegamos Sem sacrifício Galera Eu vou gravar Vários vídeos desse aqui Tá bom E se vocês gostaram Se inscrevam no canal E ative o sininho das notificações E amanhã vou trazer mais vídeos desse aqui E falou